Essa pesquisa tem sido desenvolvida a partir da colaboração com parceiros e esses colaboradores eles estão inseridos no Programa Integrado de Vigilância Sanitária do ISC-UFBA e tem como principais objetivos analisar as ações voltadas à proteção da saúde e redução do risco nesses serviços e também identificar a partir dos planos de contingência quais as ações que têm sido elaboradas voltadas tanto para os serviços de atenção básica, serviços de coleta, serviços específicos especializados como serviços de coleta de sangue e também relacionados às equipes e atuação das equipes de vigilância sanitária no contexto da Covid. Também buscamos identificar quais foram os aspectos voltados à comunicação de risco que foi realizada por tais serviços desde 2020 com a declaração da pandemia no Brasil. O subprojeto foi desenvolvido a partir de algumas estratégias metodológicas, por exemplo, estratégias voltadas para a técnica de entrevista e também de questionários. Foram aplicados tanto a gestores desses serviços, serviços hemoterápicos, a vigilância sanitária e também os questionários aplicados a profissionais e trabalhadores desses respectivos serviços. A gente chama atenção aqui sobre as principais ações e estratégias que foram desenvolvidas por tais serviços, considerando aí o processo de trabalho, a adequação dessas ações, desses processos. Também a questão da organização e da infraestrutura desses serviços, ou seja, muito mais voltadas para a organização do fluxo e também as mudanças do próprio serviço na adaptação da sua infraestrutura. Vale também chamar a atenção que, trazendo as especificidades dos serviços hemoterápicos, desafios foram mantidos ou intensificados no sentido da questão de manter os estoques de sangue disponíveis para os serviços de saúde e, por outro lado, em relação aos serviços de vigilância sanitária, lidar com o desafio que já existe em relação à restrição de recursos humanos, relacionados também às condições para a realização dos seus serviços e das suas ações de vigilância. Muitas ações de comunicação de risco também foram realizadas, considerando aí essas atividades comunicativas voltadas para os diversos públicos, desde aquelas ações para dentro do serviço, também para fora, para a população que busca esse serviço e para os serviços de saúde em geral, especialmente quando falamos das ações de vigilância sanitária que alcançam serviços de saúde em geral. Pensando no fortalecimento da atuação das vigilâncias sanitárias no âmbito estadual e municipal, eu preciso voltar para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o âmbito federal, e reforçar a sua atuação, valorizar a sua atuação enquanto coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e aquela que vai reforçar e estruturar as questões regulatórias da vigilância nos outros âmbitos, nas outras esferas de gestão. Nesse sentido, importa pensar no financiamento da vigilância sanitária no âmbito estadual e municipal, na organização dessas duas esferas de recursos, nas questões relacionadas aos trabalhadores destas esferas de gestão. Como uma questão central e que deve ser destacada, nós devemos abordar os aspectos relacionados à mobilização social. E como os gestores e o próprio serviço devem utilizar deste espaço como um espaço que permeia a sociedade, que dá a possibilidade de visibilidade, inclusive, da atuação da vigilância sanitária, da proteção da saúde, do controle de riscos e como isso vem sendo desenvolvido nestes serviços. Importante destacar também as questões relacionadas à qualificação dos servidores. Qualificação destes servidores, tanto no âmbito da APS, quanto de serviços hemoterápicos, são exemplos que nós podemos destacar em relação à necessidade de qualificação dos servidores, dos profissionais que atuam neste âmbito. Legenda Adriana Zanotto